O novo conjunto habitacional foi lançado hoje em Rio Preto. O residencial Vida Nova Dignidade vai ser construído na região norte da cidade. O prefeito Edinho Araújo participou de uma cerimônia no local que vai receber 1.536 casas populares. O cadastro inicial das famílias interessadas no empreendimento já foi feito. Mas quem quiser concorrer a uma das casas pode fazer o cadastro no plantão da construtora que fica na Avenida Badibacite, número 3896. E ainda não foi divulgada a data prevista para a entrega dos imóveis.